Voleibol da NERC, ano de 2013, Tutankamon jogou esse vôlei e tá aqui joinha ainda, vou apresentar as pessoas aqui, vamos lá. Claro, índio, desde quantos anos tu joga voleibol? Eu sou gandula desde 12 anos de idade, sou o que mais gandula nessa porra, sou eu, e sou o melhor, ninguém é melhor que eu, muito prazer, obrigado amor. Você é levantador, o maior gandula que tem aqui no NERC, o melhor gandula. O índio viu isso aí a jogar, valeu, esse é o índio, Silvia, conta aí a tua história, enfim, enfim, eu vi todo mundo jogar menos o índio começando, ou seja, o índio é gandula há muito tempo. Giovanni, você Giovanni? Comecei há muito pouco tempo, ainda tenho muito o que aprender com a rapaziada. Caraca, esse é um cara que quer comer de graça, beber de graça, peraí, Bruno, defende, levanta pra caramba. Caraca, vai tomar no cu, mas olha só, melhor que isso só tu tocando violão, meu velho, isso aí. Tá certo, também quer comer e beber de graça, minha história. Álvaro, você Álvaro. O Peixoto já conhece, começamos a jogar vôleibão. Mas o cara que tá vendo o vídeo não conhece, cara. Não, ah, começamos a jogar brigadeiro forte. Álvaro é o famoso Peixoto, funcionário público. Por aí vai. Eu sempre fui gay, eu sempre fui pros vestiários, tá, brincar com os paus de meninos e chupar, assim, entendeu? E é isso. Olha só, eu não vou cortar, ele vai ver isso toda vez que ele botar no YouTube, ele vai ver isso que ele falou. João, conta aí, João. Eu sou o famoso Zora, pera de saída, pera por cima de todo mundo. Não, não, pega, mas olha só. Não tem gordo, entendeu? Por quê? Mas conta aqui. Aqui, eu lembro. Você mandou o Zora. É o vídeo, tem que exagerar. Conta aí, vou dar. Mas calma aí. Por que que você é Zora? Por causa da Zoreia. Ah, moleque. Meu, 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 meu. Olha só, gente. Eu comecei com o meio de rede central, hoje chamam de central, depois passei a ponta, e agora eu vou jogar nos Fluminense, mostra aqui o escudo aqui, e eu e Sobel Barrigudo lá, voltando em mim, talvez eu volte a ser meio de rede ou central, como muitos chamam. Obrigado, valeu, abraço. E agora vocês viram que ele é viado de verdade. É, central, né? Gelson. Obarese, Gelson Obarese. 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 Voleibol. Com o latino. Com o latino. Com o latino. Quem, quem? Começou a jogar o voleibol com o latino. Com o latino, não, com o Nildo. Com o Nildo. Nildo. Começou a jogar o voleibol com o latino, modelo da Demilu. Os cruzes. Ah, a tua história. Tu joga o voleibol há quantos anos? Uns 10 anos. Não, mais 10 anos. Pô, 10 anos tem que eu não te vejo. É, pô. 20, 20 anos já de voleibol nessa brincadeira, show de bola. E até agora tu não aprendeu, né? Até agora nada. Mas o bom, o bom de tudo isso. É pedado. É pedado. É pedado. Não, 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 não. O melhor de tudo. Volta aqui, volta aqui. O melhor de tudo foi ter dado um toco nessa água barrenta. De bangu. De bangu. Esse é o Silber. Não, não, não. Mas, gente, sem... Pra não esquecer, vamos falar do Rui. Ô, Rui! Pra criar pessoa pra falar dele. Gelsin. Gelsin. Gelsin índio. Por favor. Se eu conhecesse o Rui, é a falada. Não, 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 não. Filho da puta. Acabou de imitar o Rui, contou a maior mentira. É, 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 é. Eu conheço o maior mentiroso. Gelsin. Gelsin. Me apresentei. Eu tô feliz pra caraca de estar aqui com a galera. Eu adoro você, que estão fora mais aqui no Brasil. Aqui pra prestigiar a galera. Saudades pra caraca. Dumbolele que eu não vejo há muito tempo. Meu parceiro, tranquilo. Só reinação do inferno. Bora isso, só o Somel Carranca, velho. Olha só, tem uma coisa pra falar aqui, rapidinho. Esse é viado de novo. Se o China, eu de novo, tá? Se o China tivesse aqui, eu daria isso aqui pra ele. Entendeu? Um desodorante. Ah, isso é legal. É, é um desodorante. Ele é merecedor sim. Pensem da forma que quiserem. Eu já daria pra ele. Troféu AXE. É, troféu AXE. Sabinho. Esse ele ia aceitar, né? Eu comecei jogando um vôleibol lá na Praça da Miragaia. Meu camarada Álvaro foi lá. Me chamou pra jogar no Vale do Sol. E de lá pra cá, eu tô com essa galera aqui. Conheci essa galera bacana. Mas você lembra que ano era? Dois anos e dois anos. 2002, por aí. Caraca, tu é novo, não foi? É novo, é novo, é novo. Aí toda vez que eu venho ao Rio, toda vez que eu venho ao Rio, eu me reúno aqui com essa galera. Não pode faltar esse vôleibol. É, 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 é. Tá certo. E, porra, o que eu fiquei feliz hoje é que o índio fez uma homenagem ao nosso camarada, que já se foi, né, cara? Valeu cinco dias. Ele gostou do meu rio. E aí, porra, o exemplo é um joi. Vou falar homenagem ao meu rio. Eu vou falar homenagem ao meu rio. Eu vou falar homenagem ao meu rio. Ele tá todo combinando, todo combinando, entendeu? Isso, todo combinando. Isso foi uma homenagem. Isso foi uma homenagem. Isso foi uma homenagem. Mas olha só. Aí, mas aí. Uma homenagem ao nosso falecido Tias. Mas ele é o jogador mais elegante. Ele tira onda sabe do que? Não, ele é elegante porque o outro mais elegante morreu. Aqui, ó, 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 só no vinhozinho, vinho argentino, o cara é foda. Eu vou dizer então, eu vou contar a tua minha história, olha só. É, eu podia estar roubando, eu podia estar matando. Só que eu encontrei um cara, amigo de infância, que é o Sobel, que me ensinou tudo do vôlei. Por isso eu sou essa merda até hoje. Sobel, vem contar a tua história, o ano era 1994. Você começou a jogar vôlei quando? Qual é a tua posição no time? O que você se destaca no vôlei, além da barriga, que você se destaca sempre? Por favor, Bruno, por favor. Ui! Posso falar? Fala. Mão de fora, só isso. Não, quando é que tu começou a jogar? Ah, sei lá, você não vai nem sair com o topo aí. Olha só, vou falar um negócio aqui. Quem é que foi teu aluno? Ai, Jô, tia, o menino é pelo menos, ele falou bem com você, né? Um, dois, seis, seis, obrigado, pelo menos isso. É isso aí. Melhor, melhor do que buraco concreto da cidade de Deus. Existe uma história aí de um quarteto que estava vivido há muito tempo e que no dia que eles pegaram um time lá, um time forte, tinha um garoto lá que faz uma bola pra caralho e tal. O papai, o Júlio, falou pra ele, ficou na cara dele. Impressionante. O Sobel estava do lado de fora, ele não estava jogando, mas ele entrou na quadra pra dizer que ele era o nome que era. Você é muito bom, garoto, eu sou o Sobel, mas eu sou o Sobel. Eu não entendi, eu não consegui entender isso, mas... Ou seja, esse é o Sobel, que é o barrigudinho de azul ali. Bom, essa homenagem foi pra todos os companheiros do vôleibol de Jacarepaguá, Bangu, Realengo, Adjacências. O pessoal que, assim como o Alexandre, é da comunidade gay também, gente boa pra caramba. Xerém, um abraço, Xerém, Ricardo Albuquerque, Miguel Couto, valeu. Vôleibol Rio de Janeiro, pra sempre. Valeu, valeu, galera. Uuuuh, machu.